Salve pessoal, beleza? Bipoco aqui, trazendo pra vocês um vídeo pra mostrar como você pega bastante, mas muito XP mesmo, pra poder tá upando seu passe de batalha da temporada 4. Pessoal, eu postei um vídeo ontem, dando várias dicas aqui de como você upar o seu passe de batalha, só que faltou eu explicar um negocinho que eu vou explicar nesse vídeo aqui, beleza? Mostrou no card aí em cima, pessoal, o vídeo de ontem, então depois aí que você assistir esse vídeo aqui, corre lá pra ver aquele vídeo lá também. Dessa forma, mano, são dicas aí pra você poder upar o seu passe de batalha de uma forma muito rápida, beleza? Então antes de mostrar o vídeo aí, pessoal, eu gostaria de pedir pra você vir aqui na loja de itens, vem aqui embaixo em Apoio Criador, me apoia aí com minha tag PipocoAnderlineYT. Pessoal, a gente tá no rumo aí 100 apoiadores, eu quero ver bater 100 apoiadores, então bora apoiar aí se você não apoia ainda, beleza? E também, pessoal, não se esqueça de deixar aquele like pra poder fortalecer, desce aí e aperta no joinha. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder receber aí quando eu postar mais vídeos e comenta aí o nível do seu passe de batalha. Ó, vocês podem ver aqui que eu tô no nível 41, mano, e com essas dicas aqui, pessoal, todos nós vamos pegar nível 100 rapidão, fala aí. Pessoal, no vídeo passado, né, mano, eu expliquei várias formas aí de como você upar o seu passe de batalha de uma forma muito rápida, mas essa daqui, pessoal, cara, é quase que, tipo, você ganha XP infinito, né, mano? E é o mural, pessoal, sim, mano, eu falei no mural no vídeo passado, mas eu não expliquei cada item desse daqui do mural e eu vou explicar nesse vídeo, beleza? Pessoal, no vídeo de ontem, eu não soube dizer direitinho quanto de XP ganhava, né, mano, mas eu vi aí nos comentários que é 15 mil de XP. E também eu fiz um mural aqui e eu vi realmente que é 15 mil de XP. Então, olha só, mano, a gente ganha 15 mil de XP cada vez que a gente completa uma bolinha dessa aqui do mural, né, mano? Então, o total aí de cada item desse mural aqui é 60 mil de XP. Então, mano, é bastante coisa e são coisas bem fáceis de estar fazendo, né, mano? E eu quero saber aí, mano, se você vai platinar nesse mural aqui. Eu vou tentar platinar nesse mural, mano, vou jogar em live aí bastante pra tentar platinar esse mural. E, mano, eu acho que eu nunca fiz isso, tá ligado? E, sei lá, quero fazer. Então, vamos lá, pessoal, o primeiro aqui é muito simples, a gente vai ter que usar aquele super poder do Groot. E quando os inimigos estiverem atirando na gente, vai estar absorvendo dano, né, mano? Então, quanto mais dano você estiver absorvendo, você vai estar fazendo aqui o mural, entendeu? Então, vocês podem ver aqui que eu já completei dois e quando eu chegar ali em 2.500 de dano, eu vou completar mais um. Basicamente, pessoal, é só você estar jogando, pegar o poder lá do Groot e, bom, e até o endgame, né, mano? Os caras sempre vão te focar, ficar atirando que nem doido, né? Esse outro de baixo aqui, pessoal, a gente vai ter que usar o super poder do Doutor Destino pra estar causando dano nos inimigos. É um pouco chato de fazer, né, mano? Vai ser um pouquinho difícil, mas eu quero ver aí se a gente vai conseguir, né, mano? Pode ver aí, ó, que eu já completei um, né? Quando eu chegar no 1.000 ali, eu vou completar mais um. Basicamente, pessoal, eu não caio lá na mansão do destino, né? Eu pego o item dele quando eu elimino alguém. Aí eu uso até o final da partida e tento causar dano. Mas também pra defocar esse mural aqui, é legal ir no modo squad e cair lá no domínio do destino, pegar logo o item e, bom, ir jogando na partida. Próximo aqui, pessoal, a gente vai ter que usar o super poder do sufista prateado. Então, pessoal, a gente vai ter que percorrer, né, mano, metros aí com a puncha do sufista prateado. Esse super poder, pessoal, eu gostei bastante, né, mano? Porque ele dá bastante locomoção pra você, né? Então, sempre que você achar o super poder do sufista prateado, basta você estar pegando e ficar usando ele direto aí, percorrendo vários metros. E aí você vai completar esse mural, beleza? O próximo aqui, pessoal, colocações entre os 10 melhores, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, que eu já tenho 4 concluídos, né? Basicamente, pessoal, é só você ir jogando e tentando ficar aí o máximo de tempo vivo possível na partida, né, mano? Então, você vai conseguir concluir. E isso daqui, pessoal, se não me engano, não adianta você fazer no modo equipe do mútuo. Tem que ser no modo só o do e-squad. Então, basicamente, é só você jogar aí e tentar ganhar a partida que você vai completar esse mural. Próximo aqui, pessoal, não é difícil de fazer. São partidas vencidas em modos diferentes. Pode ver aqui, pessoal, que eu já tenho 2 concluídos, né? No duplas e no squad. Tá faltando aqui o solo. Aí tá faltando o solo arena e eu acho que o tiro arena. Acho que é isso que tá faltando. Bom, como eu falei, mano, é só você tentar focar. Isso daqui, não sei se vai ser difícil, se vai ser fácil. Bom, é só ir jogando, mas eu vou tentar porque eu falei pra vocês que eu quero platinar isso daqui, né? Esse outro aqui, pessoal, tá lá, ó. Vence uma partida com o amigo, né? Então, basicamente, se você fizer aqui o duo aqui com o seu amigo, você vai completar esse de baixo aqui. Então, é bem fácil. Temos aqui mais um, pessoal. Olha só, mano, árvores destruídas. Pessoal, esse daqui, mano, vai ser um pouquinho chato porque tem que destruir bastante árvore. E assim, não é coletar madeira, é destruir a árvore toda, né? Pessoal, vocês podem ver que eu já fiz dois aqui. Quando eu destruir mil árvores, eu vou completar mais um. Tem alguns locais, pessoal, que tem aquelas árvores menores que você consegue destruí-las com apenas duas picaretadas. Se você quer fazer mesmo esse daqui, mano, completar, recomendo no modo de equipe tumulto cair nesses lugares onde você picaretar a árvore e quebrar ela muito rápido e ficar lá picaretando tudo até completar. Mas, realmente, pessoal, eu fico imaginando aqui os últimos quantas árvores vai ser pra gente destruir, né? Vai ser bastante. Próximo aqui, pessoal, basicamente, isso daqui vai ser muito fácil fazer porque é de coletar material, né, mano? Então, aqui, basicamente, pessoal, é só você jogar. Conforme você vai jogando, você vai completando. Afinal de contas, Fortnite, a gente sempre tem que estar coletando material aí pra poder estar jogando, construindo aí, se defendendo e atacando, beleza? Então, vocês podem ver que eu já completei quatro aqui e já já eu completo os outros aqui. Isso aqui, mano, não vou nem me preocupar com isso aqui. Mais um aqui, pessoal, itens de coleta consumido. Pessoal, esse daqui tem um desenho do cogumelo e da maçã, mas não necessariamente tem que ser cogumelo e maçã. Você pode estar coletando também os repolhos, milho, as bananas, pimenta, é tudo, pessoal. Tudo que você consumir de itens de coleta, você vai estar completando esse mural aqui, né? Então, basicamente, se você encontrar qualquer item de coleta, tenta consumir ou poder estar completando esse mural, beleza? Temos o próximo aqui, pessoal, o abarrotado. Esse daqui é muito fácil de fazer. A gente tem que ficar 999 em todos os materiais numa única partida. Pessoal, esse daqui, mano, vai no modo equipe do mútuo e, bom, é só você ficaretar aqui nem doido, focando aí em ficar full material que você vai completar. Próximo, a gente tem aqui a destruição de drones. Pessoal, esse daqui a gente vai ter que destruir os drones do Tony Stark, né? Acredito que muitos de vocês sabem, né, que no mapa tem aquela marcação de fumaça azul, que é onde caem os skinjets. E nessa localização dos skinjets, a gente tem os robôs do Tony Stark e também os drones do Tony Stark. Então, conforme a gente vai destruindo esses drones, né, a gente vai estar completando esse mural aqui. É bem facinho de fazer, pessoal. Pode ver aqui que eu já fiz 25 de 100 aqui do último, né, meu mano? Então, pô, isso daqui vai ser muito fácil de completar. E não se preocupe, pessoal, porque no começo da temporada, muita gente estava caindo nesses locais. Mas conforme a temporada vai passando, o pessoal não vai gostando muito de cair nesses locais. E aí, às vezes, você até encontra pelo mapa aí, os drones lá voando, tranquilão, e é só você ir lá e destruir. Olha o próximo aqui, pessoal, a gente vai ter que achar as jamas, né, mano? E vasculhar elas, né? Lembrando aí, pessoal, a gente tem que vasculhar, né, mano? E não destruir. Muita gente fica atirando nas jamas, picaretando, pra poder destruí-las, né, mano? Abrir elas de uma forma mais rápido. Mas pra você poder fazer esse mural aqui, você vai ter que vasculhar essas jamas, né? Então, basicamente, pessoal, é só você estar jogando e ter aquela sorte de achar as jamas aí, que você vai estar completando essa missão. Recomendo, pessoal, de quando você estiver indo pra sua cidade, que você gosta de cair, sempre olhe ao redor pra ver se você não encontra nenhuma lhama por perto. Normalmente tem alguma lhama em cima de uma montanha, em cima de uma árvore, dentro da água, bom? Sempre tem, pessoal. Então, boa sorte aí pra vocês. Próximo aqui, pessoal, abarrotando o arsenal. Isso daqui, pessoal, é bem fácil também. A gente tem que vasculhar caixinhas de munição. Pessoal, eu noto que bastante pessoas não abrem, né, mano? Não vasculhem aí caixinhas de munição. Então, eu recomendo você prestar mais atenção, ver onde tem as caixas de munições aí, pra poder estar vasculhando e completando esse mural. E também, pessoal, munição é algo muito importante na partida. Principalmente quando você está no modo duo, no modo squad aí. E principalmente também pro endgame, né? Então, tá aqui, pessoal. Conforme você vai jogando, você vai estar completando também esse mural aqui. O próximo, pessoal, é o entrega grátis. Esse daqui, pessoal, a gente tem que vasculhar, então, os airdrops, né? Pessoal, esse daqui eu recomendo vocês ir no modo equipe tumulto pra poder estar fazendo. Normalmente, pessoal, as pessoas caem bem longe da safe do equipe tumulto. Pra poder ficar lá luteando bastante, né? E também fazendo suas missões. E na primeira entrega de suplemento, né? Nos primeiros airdrops que caem. Normalmente, não vai ninguém pegar esses airdrops. Então, vai ser o seu momento de ir lá e pegar os airdrops, né? Dessa forma, eu acredito que vai concluir bem rapidinho isso daqui. Bom, vai ser desse jeito que eu vou fazer. Próximo aqui, pessoal, é o de baús vasculhados, né, mano? A gente vai ter que vasculhar aí muitos baús pra poder estar completando esse mural. Mas eu acredito que você não precisa se preocupar tanto assim. Basta você estar jogando partida e lembrar que você tem que vasculhar os baús e não destruir os baús. Normalmente, pessoal, quando a gente vê um baú em cima de uma mesa, em cima de uma cama, a gente tem o costume de picaretar a cama ou a mesa. Dessa forma aí, o baú vai ser aberto. Óbvio que é muito melhor estar fazendo isso. Afinal de contas, você pega material e também abre o baú. Mas pra poder estar completando esse mural, você vai ter que vasculhar os baús. Lembre-se sempre disso. O próximo aqui, ó. Spolios valiosos. Então, são os baús raros que a gente vai ter que vasculhar. Esse daqui, pessoal, também, mano, vai ser jogando a partida aí, dando a sorte de achar baús raros aí. São aqueles baús azul. E lembre-se sempre, pessoal, de vasculhar o baú e não destruir o baú, beleza? O próximo aqui, pessoal, queda livre. Esse daqui a gente tem que derrubar um airdrop, né? Então, não é difícil de fazer, né? No modo equipe tumulto, quando você vê um airdrop lá no alto, basta você atirar no balão. Você vai destruir o balão e vai derrubar o airdrop e vai concluir esse mural. O próximo aqui, pessoal, a gente tem que causar dano a oponentes. Pessoal, esse daqui também, mano. Eu acredito que você não precisa se preocupar, porque conforme você vai jogando a partida pra poder estar fazendo os outros murais, né? Você vai fazer esse daqui de uma forma automática. Principalmente, a gente vai ter alguns murais aí que a gente tem que causar dano com armas específicas. Então, automaticamente, você vai fazer esse outro aqui, que é apenas causar dano a oponentes, beleza? Próximo aqui, ó, tolos e solentes. Esse daqui, pessoal, talvez vai ser um dos mais chatos de estar fazendo. Porque a gente vai ter que eliminar capangas do Doutor Destino. O problema, pessoal, é que tem muita gente caindo no domínio do destino. E aí, às vezes, fica um pouco difícil, né, a gente encontrar os capangas vivos aí pra poder estar eliminando eles. Mas, pessoal, se você cai lá e derrubar um capanga, não se esqueça de logo eliminar ele pra poder estar fazendo esse mural aqui. Acredito que até o final da temporada todo mundo vai conseguir, né, mano? Assim eu espero. E o próximo aqui, pessoal, não teve nem chance. Esse daqui, pessoal, a gente tem que eliminar jogadores. Caraca, mano, olhando ali, eu eliminei já 240 jogadores. Até que tá bom, né? Então, pessoal, esse daqui, basicamente, também basta você estar jogando pra poder estar fazendo, né, mano? A gente tem que eliminar o máximo de jogadores possível. Dessa forma, vai fazer o mural. Recomendo aí no modo Equipe Tumulto, né? Porque é o modo aí onde o pessoal morre e volta. Então, fica muito mais fácil de pegar eliminações. E o próximo, a gente vai ter que fazer um exército de robôs do Tony Stark, né? Então, como eu falei nos drones do Tony Stark, né? A gente tem aquela localização onde cai os Queen Jets e lá tem o robô do Tony Stark. Pessoal, você vai ter que atirar no robô, derrubar ele. E aí, quando ele estiver no chão, você aperta lá o botão pra poder hackear o robô. Dessa forma, esse robô vai se tornar um aliado seu. Quanto mais você fizer isso, mais você vai estar fazendo esse mural aqui. E também, pessoal, é bem legal porque você vai estar formando um exército de robôs pra estar jogando junto com você na partida. Então, não se esqueça, pessoal, hackeia os robôs aí pra poder fazer esse mural. E olha só o mural que a gente tem aqui, mano. Eliminações com Rift de Precisão. Só isso daqui é bem simples. A gente tem que pegar uma sniper e eliminar, então, os inimigos, né? Lembrando, pessoal, você tem que finalizar o inimigo, né? Depois que você dá aquela snipada nele. Acredito que no modo equipe, tu luta é muito mais fácil de estar fazendo. Afinal de contas, se você acertar a sniper, você elimina logo de cara o inimigo. E o inimigo volta e você consegue eliminar ele mais vezes. E o próximo aqui, pessoal, como eu falei, a gente vai ter murais aí de eliminações com armas específicas. Tá aqui, pessoal, eliminações com pistola. Então, pessoal, esse mural aqui não vai ser difícil de fazer. Mas se você quiser completar ele de uma forma rápida, basta você estar focando aí. Pegar uma pistola, vai no modo equipe tumulto e pegue o máximo de eliminações possível. Lembrando, pessoal, que sempre aparece nos desafios rápidos também pra você estar eliminando com uma arma específica. Então, conforme você vai fazendo também os desafios rápidos, você vai estar completando também esses outros murais aqui. E vale lembrar, pessoal, que a gente tem lá o mural de dano a oponentes. Então, tá aí, pessoal. Conforme você vai eliminando, então, com a pistola, também você vai estar completando aquele mural de dano a oponentes, né? Próximo aqui, pessoal, eliminações com explosivos. Tudo bem, pessoal, que tem um desenho aqui da Rocket, né? Mas não precisa ser com a Rocket a eliminação. Afinal de contas, ela não tá no jogo. Você pode estar eliminando aí com um barco, né? Ou também estar eliminando com bomba. Então, pessoal, pra poder estar fazendo, né, mano, esse daqui, pra pegar o máximo de bomba aí, sempre que possível, tentar atacar nos seus oponentes pra poder estar tentando pegar a eliminação. Próximo aqui, pessoal, de onde é que isso saiu? Olha só, mano, oponentes eliminados a mais de 150 metros de distância. Então, pessoal, aqui, ó, como a gente tem esse outro mural aqui que a gente tem que eliminar com a Sniper, se você eliminar com a Sniper a mais de 150 metros, você vai estar completando esse mural aqui também. Moda equipe, tubulta aí, pessoal, tenta focar, então, pegar essas eliminações o mais longe possível. Dessa forma, você vai estar fazendo esse mural. E olha só esse outro aqui, pessoal, eliminações com tipos diferentes de armas, né? Então, tá aqui, né, mano, o mural que eu já tenho tudo completado. A gente tem que fazer eliminação, então, com todo tipo de arma que a gente tem no jogo. No caso aí, a pistola, a R, SMG, as 12, né, Sniper e também armas explosivas. No caso aqui, foi com bomba, né? Então, quando você pegar todas essas eliminações, você vai estar completando esse mural. Próximo aqui, ó, eliminações com Riff de Assalto, né, com as AR. Tá aqui, pessoal, não é tão difícil de fazer também, afinal de contas, a AR é uma das armas que a gente mais usa no game. Temos também aqui, ó, eliminações com SMG, né? Então, conforme você vai pegando eliminação aí com SMG, você vai completando esse mural. Também temos aqui eliminações com a 12, né? Então, conforme você faz eliminação com a 12, você vai completar esse mural. Então, pessoal, lembrando, pessoal, que são eliminações e não dano a oponentes, né? Então, aqui, pessoal, basta você lembrar de finalizar com uma arma específica que você quer completar o mural. Dessa forma, você vai fazer rápido o mural, beleza? E olhando aqui, pessoal, mostra claramente, né, que eu uso bastante a AR e pego mais eliminação com a AR, né? Afinal de contas, eu já fiz aqui bastante. Próximo, pessoal, que a gente tem aqui, olha só, mano, companheiros revividos. Caraca, mano, então tá aqui. Mostra como seus companheiros, né, eles morrem bastante na partida e você revive eles aí bastante. Ou seja, você fica carregando, então, os seus amigos na partida. Então, pessoal, quanto mais você reviveu os seus companheiros, mais você vai estar completando esse mural aqui. Esse mural, pessoal, talvez vai ser um pouquinho difícil de estar fazendo com algumas pessoas. Mas eu acredito que até o final da temporada, quanto mais você jogar com seus amigos, mais você vai estar fazendo esse mural de uma forma automática, né? Então, boa sorte aí. Temos também aqui, pessoal, de volta ao jogo, companheiros reiniciados, né? Então, diferente aqui dos companheiros revividos, né? Que é quando você levanta, né, o teu companheiro lá que montiu e caiu e tal. Esse daqui, pessoal, é quando você pega o cartão do seu amigo e vai lá na van e reinicia ele na van, né? Então, também, pessoal, mostra como que você carrega aí os seus amigos na partida, né? Então, quanto mais você fizer isso daqui, né, mais você vai estar completando esse mural. Então, basta você estar jogando aí bastante com os seus amigos. Temos o próximo aqui, pessoal, locais de pesca usado, né? Então, esse daqui, pessoal, a gente tem que pescar naqueles locais de pesca, que é onde ficam aqueles peixes nadando e pulando, né? Então, quanto mais locais de pesca a gente está usando, lembrando que não é pescando os peixes, e sim você usar o local de pesca, mais você vai estar completando essa missão aqui. Acredito que não vai ser difícil de fazer, pessoal, porque a gente tem lá o mural de peixe também. Eu acredito que muita gente vai querer fazer aquele mural de peixe. Então, quanto mais você pescar, mais você vai estar fazendo esses murais aqui de pesca, beleza? E aí, pessoal, temos também aqui, ó, caiu na rede é peixe. São peixes pescados, né? Então, automaticamente, conforme você vai usando, então, o local de pesca, você vai estar fazendo também esse outro mural aqui de pescar os peixes. Então, vocês podem ver aí que é bem facinho e também você pode focar, né, mano, no modo Equipe Tumulta e ficar apenas pescando para poder completar esses murais bem rapidinho. Próximo, pessoal, a gente tem que aprimorar armas para diferentes raridades, né? Então, aqui, pessoal, não é aprimorar arma, e sim aprimorar arma para diferentes raridades. Pessoal, o próprio é que está completando esse mural de uma forma bem rápida, né? Se for faltando um aqui, né, que eu acho que é o roxo para o amarelo, que a gente tem que aprimorar arma. Então, se você está pegando, então, uma arma cinza, bastante material, vai lá na mesa de aprimoramento e aprimora essa arma o máximo aí, né, mano? Até a dourada para poder já completar esse mural, beleza? Esse daqui vai ser bem facinho. Próximo, uma vez que eu jogar lá no modo Equipe Tumulta, já vou fazer esse daqui. O próximo, pessoal, a gente tem que substituir uma arma. Lá na mesa de aprimoramento, pessoal, você pode estar pegando aquela doze de pressão, que é horrível, e trocar pela pump, né? Dessa forma aí você vai estar completando esse mural aqui. Esse outro aqui são armas aprimoradas. Então, pessoal, diferente desse daqui, que é aprimorar para diferentes raridades, né? Que são as cores das armas. Esse outro aqui é quantidade de armas aprimoradas. Para poder estar completando esse mural, pessoal, de uma forma bem rápida, pegue bastante arma cinza e aprimore elas para o nível verde, né? Porque custa apenas 10 de cada material para estar fazendo isso. Quanto mais você fizer isso, mais você vai estar fazendo esse mural aqui e vai estar completando ele, beleza? Aqui, pessoal, é aquelas medalhas de perito, né? Que a gente ganha conforme a gente vai jogando com uma arma. Então, quanto mais eliminações você está pegando com a arma específica, você vai estar se tornando perito com essa arma, né? Então, pessoal, eu acredito que esse mural aqui vai ser feito automaticamente. Afinal de contas, a gente tem que fazer eliminações com cada arma também para estar completando outros murais. Então, não se preocupe que conforme você vai fazendo aí os seus murais, você vai estar completando esse outro aqui. O próximo, pessoal, está aqui a medalha por sequências de eliminações, né? Então, esse daqui, pessoal, a gente tem que fazer uma sequência de eliminações. E aí, a gente vai ganhando medalhas, né? Você pode ver que eu fiz duas eliminações, três eliminações e assim por diante a gente vai estar fazendo o mural, né? Eu recomendo ir no modo equipe tumulto e quanto mais eliminações você pegar sem morrer, você vai estar completando essas medalhas aqui e fazendo esse mural. O próximo, pessoal, é o de desafios rápidos concluídos, né? Então, eu acredito que esse mural aqui também vai ser feito de uma forma automática. Eu vou fazer no vídeo passado, pessoal, a gente tem os desafios rápidos, que são desafios bem fáceis de estar fazendo. Então, se você focar em fazer os desafios, você vai estar completando esse mural aqui de uma forma bem automática também. O próximo aqui, pessoal, murais concluídos. É bem simples de fazer, então, conforme você vai completando esses murais aqui, você vai estar fazendo esse outro aqui de uma forma bem automática. Então, não se preocupe que você vai estar fazendo esse daqui, beleza? Medalhas de mural também, pessoal, é muito fácil de fazer. São essas medalhinhas, né? Que conforme você vai completando, vai estar fazendo esse outro mural aqui também de uma forma bem automática. Então, não precisa se preocupar também, beleza? O J04, pessoal, eu acredito que poucas pessoas já completaram, porque esse daqui ia chegar no nível 100 do passe de batalha. Então, pessoal, não precisa se preocupar, porque conforme você está utilizando essas dicas que eu estou dando nesses vídeos, você vai ganhar bastante XP e vai completar, então, o seu passe de batalha pegando o nível 100 e vai liberar esse mural aqui, beleza? Regados obtidos na temporada 4. Pessoal, esse mural aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, é disso daqui, pessoal. Isso daqui é o regado, né? Então, conforme você vai jogando, você vai fazendo esse regado. Eu não sei especificamente quais são esses regados, né, mano? Eu posso estar dizendo pra vocês, ah, faça isso ou faça aquilo. Mas olha só esse daqui, por exemplo, pessoal, venceu uma partida como Mulher Huck, né? Pessoal, acredito que, basicamente, conforme você vai jogando pra poder estar completando todo o seu mural, você vai fazendo esses regados aqui também, que são coisas que você faz na partida, né? E aí aparece aqui que você completou. Olha esse daqui, ó, usou a habilidade de plancha do surfista prateado 48 vezes. Pessoal, são uns negócios que, sei lá, parecem meio aleatórios, né? Então, não precisa se preocupar que você vai estar fazendo esses regados e vai completar também aquele mural. O próximo aqui, pessoal, consistente, né, são desafios semanais concluídos. Esse daqui também, pessoal, não precisa se preocupar, né? Porque a gente tem aí os desafios semanais e eu faço vídeo de desafios semanais toda quinta-feira, quando saem os desafios. Então, conforme você vai fazendo os desafios, você vai estar completando esse mural aqui. Então, quanto mais desafios semanais você fizer, melhor vai ser. Você vai ganhar mais XP e você vai fazer um mural também, vai ganhar mais XP. Bom, não é um XP infinito, né, mano, que você vai ganhar. Aqui, pessoal, a gente tem o K01. Esse daqui, pessoal, é de moeda dourada, né? Se você olhar, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui são tudo moedas, né? Então, aqui são as moedas douradas que você vai pegando aí na partida. Acredito que breve aí vai estar liberando as moedas douradas que a gente está pegando. A gente tem aqui, ó, as moedas roxas, né, que a gente vai pegando na partida. Temos aqui das moedas verdes, né? E também aqui das moedas azuis. Então, como eu falei no vídeo passado, pessoal, toda quinta-feira sai aí a localização das moedas. E eu sempre posto também um videozinho e mostro o mapinha da localização dessas moedas, né? Então, conforme você vai pegando nas partidas aí essas moedas, você vai estar completando esses quatro murais aqui. Próximo, a gente tem aqui, pessoal, sacodes, né? Então, esse daqui, pessoal, é um negócio que normalmente as pessoas não usam, principalmente no modo duo ou squad. Pessoal, esse recurso de sacudir os inimigos é muito bom, porque quando você sacode eles, você identifica todos os aliados dele. Então, é muito útil, pessoal, porque você pega informação de onde está o seu inimigo. Dessa forma, o seu squad ou o seu duo pode estar eliminando esses inimigos de uma forma mais rápida. Pessoal, sempre que você derrubar, então, algum inimigo ou até mesmo capanga, não se esqueça de estar sacudindo eles. Tanto para poder completar esse mural, mas também para poder pegar informação na partida, beleza? Então, quanto mais você sacudir, melhor vai ser que você vai completar o mural mais rápido. Esse daqui, pessoal, o L02, mano, vai ser um pouquinho chato de fazer que esse daqui é iliminação com aquela trap de fogo. Pois é, pessoal, muitos de vocês viram que a trap de fogo entrou no jogo aí, né, mano, nova. Era uma trap que tinha lá no Salve o Mundo, né? E agora ela está no nosso jogo do Battle Royale. Pessoal, basta a gente estar eliminando um oponente com essa trap que você vai estar completando esse mural. Uma forma de você estar fazendo, pessoal, é bem simples. Eu não fiz ainda, mas após uma vez que eu jogar e tiver essa oportunidade, eu vou fazer. Que é o seguinte, quando você estiver jogando duo ou squad e você derrubar o inimigo, verifica se você tem essa trap no seu inventário, fecha uma box nesse seu inimigo e usa a trap lá dentro para poder estar finalizando esse inimigo com a trap. Dessa forma, pessoal, você vai estar completando esse mural, beleza? Então, boa sorte aí para vocês. Próximo aqui, pessoal, está na mão esse daqui, pessoal. Basta você estar apurando na mão dos sentinelas, né, que está lá no mapa, que você vai estar completando esse mural aqui. Acredito que muitos já devem ter feito, mas caso você não fez ainda, né, mano? Tem os sentinelas que estão caídos lá no cemitério dos sentinelas. Em algum deles tem uma mão que tem tipo um brilho no meio, né? Então, basta você estar apurando nesse brilho no meio, você vai ser lançado para cima. Você pode abrir os seus paraquedas para poder se locomover e aí você vai estar completando esse mural, beleza? Esse daqui, pessoal, a gente tem que eliminar um jogador com o rifo de energia do Tony Stark. O round pose, os King Jetson, a gente tem os robôs e os drones. Quando você elimina o robô, ele dropa, então, o rifo de energia do Stark. Então, pessoal, basta você estar utilizando esse rifo e pegar uma eliminação, você vai completar esse mural. Esse daqui, pessoal, o L05, é uma vergonha não ter feito ele ainda. Esse daqui, eu acredito que muitos já fizeram. Esse daqui, pessoal, é de você agradecer o motorista. Sim, gente, eu sempre esqueço de agradecer o motorista, mas depois de fazer esse vídeo aqui, com certeza eu vou estar agradecendo o motorista em todas as partidas para poder completar esse mural aqui, beleza? Então, lembre-se sempre de agradecer o motorista, pessoal. Você vai ganhar XP e também vai fazer o mural. O N01, pessoal, a gente tem que eliminar um piloto de um veículo. Pessoal, é um pouquinho chato de fazer, né, mano? Que a gente tem que eliminar, então, o cara que está ou dirigindo o carro, ou pilotando o helicóptero, ou dirigindo lá o barco, né? Então, pessoal, esse daqui você só vai conseguir fazer mesmo, jogando aí, tendo aquela sorte, né? De conseguir eliminar alguém que está pilotando o veículo. E, pessoal, eu acredito que não adianta você explodir o helicóptero e eliminar de queda, né, o inimigo. Porque eu fiz isso ontem e não contou aqui o mural. Então, tenta pegar os caras que estão dentro do carro ou que estão dentro do barco aí para poder completar, beleza? Eu vou tentar fazer isso daqui, pessoal. E o último aqui, pessoal, não é difícil de fazer. Você tem que dirigir aí com seus amigos. Quanto mais metros você percorrer com seus amigos, mais você vai estar completando esse mural. Então, lembrando, pessoal, que pode ser tanto com carro, barco ou helicóptero, né? Então, basicamente, aí é só você jogar aí com seus amigos, sempre focar em estar dirigindo com eles, né? Ou voando aí com helicóptero, que você vai estar completando esse mural. E é isso, pessoal. Eu acredito que eu expliquei aqui todos os murais, né? Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Tanto eu como qualquer outra pessoa pode tentar aí esclarecer essa dúvida. E, bom, mano, dá para vocês verem aqui que é bastante coisa, né, mano, que a gente tem para fazer. Como eu falei, cada bolinha dessa daqui dá 15 mil de XP. Então, é muito XP que dá para ganhar jogando aí, focando em fazer esse mural. E, com certeza, você vai estar upando seu passe de batalha de uma forma muito rápida, né, mano? É quase um XP infinito isso daqui, mano. É muito XP, pessoal. Beleza, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Uma boa sorte para todos vocês. Não esqueça de comentar aí o nível do seu passe de batalha. E é isso. Uma boa sorte para todo mundo. Bora platinar aqui o mural do Fortnite. Obrigado por tudo, pessoal. Valeu, até a próxima e tchau.